E o Homem-Aranha vai ganhar um novo traje no filme Homem-Aranha Não é Lá Pra Voltar. E esse traje vai envolver magia. É isso aí, o Homem-Aranha vai usar magia. Quer entender melhor essa história e tudo sobre esse novo uniforme? Então continua com a gente nesse vídeo, você vai entender tudo. E o Homem-Aranha no Way Home, o Homem-Aranha vai ganhar um novo traje pra vender boneco. Pra ganhar muito dinheiro, venha ver o novo traje do Homem-Aranha. Fala, Jovem Herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. Eu sou o apresentador desse canal e eu fico muito feliz de você estar aqui. Mas mais feliz ainda por assim como eu, você ser um fã do Homem-Aranha. Nesse canal você vai encontrar muita coisa sobre o Homem-Aranha. Então se inscreve e já vai clicando nesse card aqui pra você ir pra nossa playlist completa com vários vídeos do Homem-Aranha. Já que eu aprofundei bastante na mitologia do herói e trouxe vídeos sobre vários personagens, inclusive vários vilões de sua galeria. E essas informações que você vai ter aqui no canal vão ser importantes pra você se tornar mais fã ainda do Homem-Aranha e estar preparado para o filme Homem-Aranha Não Há Lá Pra Voltar, o Homem-Aranha No Way Home. Olha só, nesse filme vamos ter a presença de um novo traje do Homem-Aranha. É isso aí. O Homem-Aranha vai estar com mais uma roupinha para estar lutando contra as suas mais diversas ameaças. Eu acho que eu preciso falar pra você por que esse traje serve. E o único motivo é vender brinquedinho. É literalmente isso. O traje é feito pra vender brinquedo. É isso aí. Você faz um traje do Homem-Aranha com a roupa que ele aparece no início do filme e também vende um novo traje do Homem-Aranha com uma roupa diferente. Sempre o objetivo do capitalismo é ter mais lucro. Então o objetivo de criar esse traje realmente é ganhar mais lucro, vender mais bonequinho. Mas além disso, também vai ter uma motivação na história. Já que Peter Parker vai enfrentar ameaças ainda mais poderosas. Você achou o quê? A gente vive no capitalismo, cara. Eles têm que vender bonecos. A Disney é uma empresa multimilionária. Eles querem ganhar mais dinheiro. E é por isso que eles fizeram esse novo traje. Mas é claro que no filme, a Sony e a Disney vão inventar qualquer motivação pro Homem-Aranha estar com esse novo traje. E eu sei qual pode ser essa possível justificativa da nova mudança de traje do herói. No filme Homem-Aranha, não há lá pra voltar? Vamos ter a presença do Homem-Aranha lutando contra vilões de diferentes realidades. A realidade está se rompendo. E o Peter Parker vai ter que lutar contra gigantescas ameaças, como o Dr. Octopus, o Electro e também o Duende Verde. O ponto em destaque é que esses vilões são personagens que já filmam nos filmes do Homem-Aranha. E você pode entender quais são todos os vilões que aparecem nesse filme clicando nesse card que está aparecendo aqui na nossa tela, que eu fiz um vídeo completo falando sobre todos os vilões que estarão no filme Homem-Aranha, não há lá pra voltar. A questão é que nos seus filmes solos, o Homem-Aranha só enfrentou personagens que não tinham superpoderes, como por exemplo o Abutre, que era um homem com uma mochila jato, e o Mistério, que não tinha poder nenhum, a não ser ser um mestre do ilusionismo. É claro que o Homem-Aranha foi capaz de dar uma voadora no Thanos, mas isso não muda o fato que nos filmes solo ele nunca enfrentou ameaças tão poderosas. Então é provável que esse novo traje seja construído junto com o Dr. Estranho para dar uma magia de proteção ao Peter, e além disso, buscar um caminho de fazer com que aqueles novos vilões que apareceram na realidade sejam devolvidos às suas realidades originais. Esse traje vai ter essas duas funções, e temos provas disso. A primeira prova é que esse traje vai aparecer quando estamos vendo o Homem-Aranha sendo atacado por uma figura misteriosa nas sombras, um monstro gigante de CGI, que você pode descobrir clicando nesse card que a gente está falando aqui na tela quem é esse personagem. Tem muita gente especulando que é o Venom ou se é o Lagarto, e nesse vídeo eu expliquei tudo pra você. No nosso vídeo, todos os vilões que estarão no filme Homem-Aranha não há lá pra voltar. A questão é que eu realmente acho que a Marvel está ali dando uma mentida pra gente, não está contando tudo o que de fato está acontecendo, já que eu realmente acho que na cena que o Homem-Aranha está lutando contra o Dr. Octopus, ele estará usando esse traje. A Marvel já faz muito isso, muda ali algumas coisas do efeito pra que a gente não possa ver realmente tudo o que está acontecendo. Esse efeito visual da Marvel estar manipulando os trailers para enganar nossas expectativas aconteceu no filme Vingadores Guerra Infinita, que vemos o Hulk na batalha de Wakanda, e também acontece no filme Vingadores Ultimato, quando eles conseguiram esconder que os Vingadores usariam um traje especial pra fazer a viagem no tempo. Olha, temos essas informações. Então eu realmente acho que nessa cena final, vejamos o novo uniforme do Homem-Aranha, já que com essa roupa, Peter vai poder fazer frente a tantas ameaças superpoderosas, utilizando até mesmo algumas pitadas de magia. Na cena em que Peter é atacado nas sombras, dá pra perceber que seja lá quem seja o monstro que está tentando pegar o Peter, ele acaba batendo em uma barreira invisível e não consegue atacar o herói. Isso pode ser feito do traje. O traje dele tem uma magia superpoderosa, como se fosse um campo de força, que acaba alertando ele a novas ameaças e novos perigos que surgiram no universo regular dos filmes da Marvel a partir da fusão de multiversos. Então o objetivo dessa roupa vai ser tanto a proteção como provavelmente um caminho para mandar algum feitiço para mandar aqueles vilões de volta às suas realidades originárias. E é realmente o que deve acontecer. Agora você pode conferir que esse traje também vai conter o lançador de tênis. Então o Peter ainda vai utilizar todas as suas habilidades, mas vai ter ali um pouco de aspecto místico, já que ele também vai utilizar um pouquinho de umas pitadas de magia. Eu realmente acho esse traje incrível. E se for pra falar assim de verdade, é o melhor traje que não é, claro, o traje original que o Homem-Aranha usa, porque eu adoro esse traje que ele tem usado, mas o melhor traje que vimos até aqui. Melhor até mesmo do que o Macaco Noturno. Desculpa Macaco Noturno, mas essa é a verdade. Esse traje novo é incrível. Bem, jovem herói, obrigado por ter assistido até aqui. Eu tenho certeza que você também está muito ansioso para ver esse filme, porque eu estou louco de vontade para ver Homem-Aranha não a lá para voltar. E eu tenho certeza que esse filme, Spider-Man No Way Home, vai ser épico, incrível e demais. Se inscreve aqui embaixo no nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Rescatapleste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho